Fala aí galera, chegou mais uma encomenda, esses são dois óculos da Oclin, foi pago 20 dólares e 40 centos e foi declarado 16 dólares e 80, como gift, os dois também, com o mesmo preço e como gift. Ainda não abri nenhuma caixa, esse aqui é o código de rastreio, está meio embaçado aí, mas depois se der para colocar na descrição eu coloco lá, e esse é o outro código de rastreio, pedi para o vendedor mandar com a case, não sei se ele mandou, eu vou abrir aqui, Já abri aqui ó, para facilitar, com certeza ele mandou com a case Um vendedor muito atencioso, vamos ver se o produto dele é de qualidade, não me cobrou nada, para me enviar a case, Dá óculos, muito bonito, é uma coisa para prender aqui na cintura, na calça Um lencinho para limpar, limpar A bolsinha do óculos Dá óculos Dá óculos também Esse é um óculos Depois eu vou colocar na descrição aí se está torto ou não Aparentemente perfeito cara Perfeito mesmo, olha Olha aqui Tem aqui, mas não dá para ver ó, made em Estados Unidos, made em USA, probatium Caraca meu, caraca meu, perfeito mesmo Muito bonito, aprovado, depois eu vou ver se fica torto ou não, mas, compensou Já abri um Tem uns papel aqui ó, dentro Garantia do óculos, eu acho Como cuidar do seu óculos Este é Este é Para você saber Para você saber não, para Se o óculos é original, você manda para lá, lógico que eu não vou mandar né Vou abrir o outro aqui ó E o preço desses óculos aqui no Brasil é original, não sei se este aqui é original Seiscentos reais Seiscentos reais Meio difícil abrir aqui Abre Os mesmos papel Só que agora o um é preto, o outro é branco Vou mandar para óculos lá, que eu comprei um óculos original Um paninho para estar limpando Um paninho para estar limpando Dá óculos também, para você guardar óculos Este é com a lente colorida Um e a dente colorida Um paninho para estar limpando Seja bem diferente Vou abrir foto de uma paninha Aqui ó Seja bem diferente Também Pro Baton E esse já não tem nem meio de Estados Unidos Bonita também Perfeito Só não sei se ele está torto Depois eu coloco na descrição Polarizando É isso aí galera Compensou a compra Vou deixar toda a descrição do vídeo No vídeo Site do vendedor Deixar tudo lá certinho Pra quem quiser comprar e conferir Pra mim valeu muito a pena comprar Beleza galera Fica assim então Até o próximo vídeo Até mais